6, 1, 2, 3, 4 Uh, joga com o fone Vamos parar meu povo Vem curtir o nosso baile comigo assim ó Meu amor Olha só onde o sol não apareceu É o fim de guerra Da aventura humana na terra Vambora Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem meu amor O final da odisseia terrestre Sua dão em você será Tira o pé Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Liber a energia em casa Meu amor Olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Meu planeta Deus Meu planeta Deus Sozinha com você Sozinha com você Meu planeta Deus Meu planeta Deus Meu planeta Deus Meu planeta Deus Eu sou o meu amor na terra Eu sou o meu amor na terra A força pra viver Oh, minha pequenininha Minha pequena Eva